Oh, 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 oh Achei os porra louca, Austrália cheia de pepeca Pra mamãe, DJ Master, pra espiranha Tem delas, marrento bem cheiroso Gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso Gostosinho pra elas Pode avucetar no DJ Master Que a pegada dele é foda Mas é putão ao mesmo tempo que a fachete Virei covarde, virei covarde Esse é o DJ Master, coleciona a virgindade O DJ Master tá tocando e elas tão cheias de tesão Tantitaca piroca com o G Tantitaca piroca com o G Novinha bem preparada que eu vou te rasgar no meio Novinha bem preparada que eu vou te rasgar no meio Ai meu peru Novinha senta devagar o bumbum Novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 meu peru Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Safada, cachorra, puta, piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Então senta, 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 senta sua piranha Então fode, 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 fode Só cachorra, vai dar, pra mim também vai dar, patroa, puta, vai dar, pra mim também vai dar, patroa, puta Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de cocaitão Elas vão no pelo, elas vão de cocaitão Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no cu Toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no cu Toma na frente, ela toma na chota, ela toma no cu Toma no cu Lanchas porra louca, Austrália, cheia de pepeca pra mamãe DJ Masterclass, piranha, rei delas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Fode a bucetar no DJ Master, que a pegada dele é fode Nós é putão, ao mesmo tempo, capa xé Virei covarde, virei covarde Esse é o DJ Master, coleciona a virgindade O DJ Master tá tocando e elas tão cheias de tesão Não te toca a piroca com o jeito Não te toca a piroca com o jeito Não vinha bem preparada que eu vou te rasgar no meio Não vinha bem preparada que eu vou te rasgar no meio Ai meu peru Novinha senta devagar o bumbum Novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Meu peru Tá cheio de nozinha querendo me dar Você, 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 você tá Você, 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 você tá Tá cheio de nozinha querendo me dar Você, 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 você tá Safada, cachorra, puta, piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Então senta, 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 senta sua piranha Então fode, 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 fode só cachorra Vai dar, pra mim também vai dar Patiopa toda Vai dar, pra mim também vai dar Patiopa toda Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas hoje coca é joita Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas hoje coca é joita E aí